Oh meu Deus do céu, cadê Bernardo, já tá terminando, eu tô doida pra nós perguntar. Calma meu amor, só tô apertando aqui o arame, quando eu terminar eu vou lhe encher de beijos. Encheiro com isso, Bernardo, oh meu Deus do céu. Pronto, terminei, cadê meu amor, vem cá. Ô, Valentina, não tem perigo não do Benefite pegar nós aqui, né? Nada, Bernardo, deixei o berço da velha lá em casa. Dizendo que ia pra casa com o mal de nove e eu tô aqui. Ali é branco, velho, pode ficar tranquilo. Vem, José. Tu tá com medo de que, José? Ah, Benefite, eu tô com medo da tua lentinha aparecer aqui bem na hora que nós tivermos um buzano. Ela tá lá pra casa com o mal de nove e mesmo nós tá no meio do mato. Ó, tu aproveita que a minha quilombrina tá de pé, porque se essa peça baixar, nós vem aqui só da viagem perdida. Tchau. 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 Tchau.